Tem um advogado, ele é advogado mesmo, indiano, que está na Califórnia. Ele garante um EB2 por 5 mil dólares. Ah, 5 mil? Tá bom o preço, hein? O custo do processo é 14. Custo é 14. Ele garante por 5. Mas como isso? Ele não está preso? Mas nos Estados Unidos é tudo perfeito. Ah, está na Índia. Ele é licenciado na Califórnia, mas ele mora na Índia. Aqui está também, as pessoas não se ligam nisso. A pessoa nem está aqui nos Estados Unidos, está fazendo esquema e o seu dinheiro foi embora. Sumiu, sumiu, acabou. Eu cheguei a ver no Facebook um cara de consultoria que estava buscando as pessoas. Claramente, né? Não sei o que, precisamos de emprego, não sei o que, de trabalhadores. Aí eu, de vez em quando, solto umas mensagens lá. Aí eu falei assim, não, é garantido. Eu falei, como assim, garantido, meu amigo? Aí bateu a boca comigo, mas sabe, né? A galera não consegue acompanhar. Tipo assim, falou garantido, que não tem falha, meu, cai fora. Porque você vai jogar o seu dinheiro no lixo. Eu vou deixar as informações do Daniel aí na descrição. Vai lá no canal dele, dá um apoio. Se tem pergunta, o cara é mestre. Quando ele falou, vai no advogado, você se sente mais confiança? Eu confio nesse aqui, hein? Vai lá.